Não é homem pra mentir Nem homem pra falhar Se ele disse então, anota Porque vai concretizar Ele não fica parado Se promete, ele cumpre Pode até ser demorado O controle ele assume Tá complicado, eu sei Mas tudo vai melhorar Se pra mim é impossível Em segundos Jesus faz mudar E se a tempestade me aflige Não esqueço do que ele me disse A promessa foi feita Então vou descansar Acredito na promessa Mesmo que o vento sopre O barco balança Eu confio na promessa Mesmo que ela demore Eu creio e conheço Quem me fez essa promessa Não mentiu, nunca errou, nem falhou Eu sei que essa promessa vai chegar Foi Jesus quem falou Acredito na promessa Mesmo que o vento sopre O barco balança Eu confio na promessa Mesmo que ela demore Eu creio e conheço Quem me fez essa promessa Não mentiu, nunca errou, nem falhou E eu sei que essa promessa vai chegar Foi Jesus quem falou Acredito na promessa Ele não é homem pra mentir Nem humano pra falhar Eu creio Tá complicado, eu sei Mas tudo vai melhorar Se pra mim é impossível Em segundos Jesus faz mudar E se a tempestade me aflige Não esqueço do que Ele me disse A promessa foi feita Então vou descansar Acredito na promessa Mesmo que o vento sopre O barco balança Eu confio na promessa Mesmo que ela demore Eu creio e conheço Quem me fez essa promessa Não mentiu, nunca errou, nem falhou E eu sei Que essa promessa vai chegar Acredito na promessa Mesmo que o vento sopre O barco balança Eu confio na promessa Mesmo que ela demore Eu conheço e confio Quem me fez essa promessa Não mentiu, nunca errou, nem falhou E eu sei Que essa promessa vai chegar Eu sei Que essa promessa vai chegar Amém